Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu separo as minhas roupas na hora de lavar. Esse é o primeiro monte, né? São três montes, na verdade. Esse monte aqui tá separado toalhas, panos de prato e capa de sofá. Aqui tem roupas claras, lençóis e fronhas, né? Tá tudo nesse monte. E nesse daqui tem roupas escuras e coloridas. São três máquinas pra lavar. Vou começar a encher a primeira agora. Já coloquei aqui as roupas claras, tá? Tô enchendo aqui com a minha mangueirinha, porque eu tô filtrando a água aqui. Nem sempre ela vem muito limpa, né? Porque a água daqui ela vem do açude, ela não é tratada. E depois eu vou lavar todo esse restante aqui de roupas que tá no cesto. Já lavei a segunda máquina de roupas, né? Essas foram as escuras e coloridas. Eu separo sempre assim em dois baldes. Um balde com roupas íntimas, roupas pequenas, roupas da Alice, né? E a outra de roupas maiores. Porque quando eu vou estender no varal, eu gosto de colocar as maiores atrás, as roupas íntimas no meio e as roupas pequenas na frente. Até pra dar uma escondidinha, né? Nas roupas íntimas no varal. Olha, o sabão que eu lavo não tem muita regra. Eu tenho usado bastante o brilhante. Eu uso ele tanto pra roupa clara como pra roupa escura. Quando eu compro o homo, eu deixo separado. Eu coloco nesses potinhos de sorvete mesmo. De roupa clara eu coloco num pote, de roupa escura eu coloco em outro. Porque não necessariamente eu vou usar o mesmo sabão, né? Às vezes eu compro um sabão assim mais barato pra lavar as roupas assim escuras. Que não tem tanta necessidade de ficar de molho. Enfim, e que eu não queira que tire tanta cor, né? Então eu coloco assim dentro do pote de sorvete com aquele medidor do Vanish. Acho que todo mundo faz isso, né? Então eu sempre meço assim com esse medidor, tá? Então assim não tem muita regra. Geralmente é o sabão que tá mais em conta, né? Mas o que eu tenho comprado bastante é o brilhante ou o homo quando ele tá em promoção. Se eu compro o homo e o brilhante, eu deixo o brilhante pra roupa escura e o homo sempre pra roupa clara. Eu não uso o homo em roupa colorida ou escura, né? O amaciante eu gosto de usar o mumbiju, gosto do ipê, né? Eles são um pouquinho mais em conta. Porque confort aqui onde eu moro tá mais de 15 reais. Tá um absurdo, tá um absurdo. Então não tem condição. Aqueles amaciante concentrado eu não gosto muito. Eu me atrapalho porque eu gosto de colocar bastante. Então acaba não durando pra mim. E é isso. É assim que eu lavo. E eu separo sempre roupas claras, roupas escuras, toalhas, lençóis. Enfim, eu lavo tudo separadinho. Quando não dá, eu misturo tudo sem crise, tá? Agora eu vou estender essas roupas aqui. As roupas claras provavelmente daqui a pouco já vai tá seco. E eu vou fazer isso rapidinho porque eu já tô quase que atrasada pra levar isso na escola. Vai, reclamando aqui, vai. Vai, vai. Vou começar minha rotina da tarde agora, tô lavando louça, né, vou começar a lavar a louça agora, vou guardar aquela louça ali que tá seca antes de começar a lavar essa louça aqui. Já tô começando a recolher a roupa que eu lavei, né, que eu mostrei pra vocês agora há pouco, esse aqui é o lençol que eu preciso dobrar, e tem bastante roupa ali pra recolher, algumas aqui eu já recolhi, daqui a pouquinho eu vou dobrar. Eu quero mostrar pra vocês o que eu tô passando e o que eu não tô passando, mas isso vai ser daqui a pouquinho. Eu vou dar uma lavadinha na louça primeiro, tenho que dar uma ajeitada nos vídeos aqui do VEDA pra vocês, que eu tenho alguns vídeos pra postar e outros pra gravar. E é isso, aqui eu tô fervendo a água da panela que eu fritei o bife, né, pra ajudar a soltar a gordura, ali tem uma sujeirinha básica que caiu de arroz, e é isso, primeiro eu vou dar uma organizada na cozinha. A cozinha já tá em ordem, já dei uma lavadinha, a louça ali vai ficar secando, daqui a pouquinho eu já guardo tudo, agora eu vou recolher a roupa do varal. Acabei de recolher a roupa do varal, tentei o máximo possível não amassar muito, a minha câmera ela desfoca um pouco, tá gente, de vez em quando, ignore. Tentei o máximo possível não amassar muito, eu vou dar uma dobrada agora nas que eu passo e nas que eu não passo, e já vou falar sobre isso com vocês, tá, eu vou primeiro dobrar, porque assim não dá pra visualizar nada. Acabei de dobrar todas as roupas que estavam aqui, e gente, vocês não acreditam, mas olha o que sobrou pra passar, duas blusinhas da Alice, isso porque eu sou exigente, porque eu gosto de roupa super bem passada, né, então essas duas aqui eu sinto que tem umas marquinhas, tudo, se eu não fosse tão chata, até isso aqui daria pra guardar, mas como eu sei que eu vou ter que ligar o ferro por outras roupas, então essas daqui eu vou deixar pra passar, não sei se tá dando pra vocês verem que tá uns amassadinhos aqui, só isso que sobrou, o restante, tudo dá pra guardar. Gente, vocês não acreditam, mas olha quanta roupa eu passava, aqui são duas blusinhas da Alice, essa é do dia a dia, ela tá, nossa, não tem amassado, eu fui passando a mão assim enquanto eu fui dobrando, essa daqui é roupa de dormir, não tem necessidade de passar, aqui são bermudas de tactel, que meu marido usa bastante, né, isso aqui eu nunca passei, não é agora que eu vou passar, aqui é uma calça de pijama da Alice, e aqui é um shortinho que tá pouca coisa amassada, mas dá pra usar numa boa, aqui é roupa de dormir, isso aqui nunca, eu passava antes, por incrível que pareça, mas não tem necessidade, esse tecido aqui não precisa passar, aqui é a roupa de balé, que essa eu já sei que não passa normalmente, né, nunca passei, paninho que Alice dorme, não tem por que eu passar, calcinha, cueca, minhas calcinhas aqui que tão pra cá que eu não preciso mostrar, eu passava tudo, gente, que dizem que é o certo, né, a gente passar o fundinho da calcinha pra, por causa de bactérias, essas coisas, agora eu não estou mais passando, o que mais que eu passava antes? Fronha, eu passava fronha muito, nossa, muita fronha, agora eu não estou mais passando também, então eu só dobrei, aqui são lençóis que eu também não passava, agora também não estou passando, e camisetas minhas, eu consegui, quatro camisetas minhas eu consegui dobrar e todas elas estão perfeitas, parece que eu acabei de passar, o segredo é a gente tirar do varal ainda bem quente e ir passando a mão assim, bem esticadinha enquanto dobra, porque aí depois, se ela for pro cesta, ela vai amassar muito mais, né, se a gente recolher e for passando a mão assim, nossa, gente, fica perfeita, sutiã, enfim, que eu já não passava, isso aqui é roupa íntima que eu não preciso mostrar, mas, gente, olha quanta coisa eu já posso guardar direto sem precisar passar, fora o que está no varal, né, tem mais um pouco no varal ainda, que está terminando de secar, tem algumas roupas íntimas ali que eu não vou precisar passar, ali tem mais roupa de trabalho do meu marido e calça jeans, bermuda jeans, essas coisas não tem como fugir, né, toalha eu nunca passei, enfim, gente, eu estou economizando bastante agora, o máximo que eu puder em energia elétrica, depois eu vou dar mais dicas pra vocês, depois vocês me deixem aqui nos comentários se vocês querem essas dicas. Ai, quero ver, você comeu banana, nossa, que orgulho, tá gostoso, muito gostoso, é o papai que come assim, é? Você gosta de banana? Ah, parabéns, meu amor, vem cá, vem cá, vem cá, senta aqui, ó, senta aqui pra comer bananinha. Nossa, que linda, ela come banana sozinha, gente, é, que delícia, tá gostosa, nossa, que delícia. De quase toda aquela roupa que eu mostrei pra vocês que eu lavei, isso foi o que restou pra passar. Só esse montinho aqui, mais essa camisa do meu marido de trabalho, né, que eu vou pendurar num cabide pra ela não amassar. E isso é o que eu consegui salvar pra sem precisar passar. Uma bermuda jeans, o lençol, duas blusinhas, é, a fronha, meia, que eu já não passava, a sutiã, aqui tem uma calcinha e um shortinho da Alice. Nossa, gente, muita coisa eu tô conseguindo economizar. Esse é o último varal de roupas, é, a última máquina de roupa que eu tinha da semana, né, é, deu três no total, e, agora eu vou recolher, e, gente, é incrível, aquele monte de roupa que eu mostrei no começo do vídeo, e o que sobrou agora. É impressionante a quantidade que eu consegui juntar pra passar, e a quantidade que eu consegui guardar sem passar com o ferro, é incrível. Eu vou dobrar tudo isso aqui e eu vou mostrar pra vocês. Acabei de dobrar as roupas, né, ali tem algumas roupas íntimas, aqui tem a capa do sofá, meia, aqui são panos de prato, toalha, piso, toalha de rosto, um vestidinho da Alice. Tudo isso aqui eu não preciso passar. E pra passar mesmo tem só o uniforme da Alice e o uniforme do meu marido. Gente, é impressionante como eu tô conseguindo economizar em relação a passar roupa. Eu amo passar roupa, todo mundo sabe, né, tô bem chateada que eu não vou precisar passar tanto. Mas, ao menos, ao mesmo tempo, eu tô economizando muito em luz por causa disso. Porque eu tenho que ligar o ferro agora e é coisa de meia hora e eu passo tudo. É impressionante como eu passava coisa desnecessária, gente, é impressionante. Daquele monte de roupa, o que me restou pra passar? São duas camisas de trabalho do meu marido, do uniforme, o uniforme da Alice, que é uma camiseta, e esse restinho aqui, gente. Dá uma olhada. Lembra que antes ficava até aqui, ficava lotado? Olha o quanto que eu tô conseguindo economizar de passar roupa. E o meu cesto ficou assim. Tem só duas peças pequenas, que são roupas íntimas, o restante eu já lavei tudo. Agora eu vou lavar só semana que vem. O restante já tá tudo em ordem. Então, amanhã, quando eu for passar a camiseta do uniforme da Alice, né, porque quando ela chega hoje eu vou tirar, já vou lavar, amanhã já tá seca. Então, eu já passo as duas de uma vez, já passo as duas camisas de trabalho do meu marido, e o restante ali, isso não vai levar nem meia hora. Antes eu ficava duas horas e meia a três horas por semana pra passar roupa.